Olá, está começando o S-News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. É sempre muito bom ter a sua companhia junto com a gente. Olha, hoje no programa nós vamos falar sobre mais uma edição da competição Senac de Educação Profissional, que começa na próxima terça-feira, dia 24, e vai até sexta, dia 27, nesse ano, na Praça do Papa, aqui na capital. Quem está aqui para falar um pouco sobre essa competição que reúne estudantes de várias partes do Brasil é o diretor regional do Senac no Espírito Santo, o Richardson Schmittel. Seja muito bem-vindo, Richardson. Obrigado. Prazer, viu? Igualmente. Charles, olha, vamos falar sobre essa competição, viu? Abri já dizendo aqui, são estudantes do Brasil inteiro que vêm participar. Eu sei que a competição acontece, se eu não me engano, é pela segunda vez no Espírito Santo? É a quarta vez. É a quarta vez. Exatamente. A segunda que eu lembro aqui de cabeça, mas então já é a quarta vez que a competição acontece, reunindo aqui estudantes do Brasil inteiro. E eu acho que mais do que isso, construindo conexões entre o estudante e o mercado de trabalho, que é muita função também do Senac, não é verdade? Exatamente. A nossa missão é de transformar vidas. O Senac tem o objetivo de conectar uma demanda de mercado, ou seja, empresas que procuram profissionais qualificados para atuarem em diversos segmentos da economia. Sim. E essa juventude, né? Que precisa estudar, trabalhar, ter uma carreira profissional. Então o Senac atua aqui no meio, identificando esse jovem, formando ele e conectando ele à empresa. Então esse evento vem para promover isso dentro do Estado do Espírito Santo, para que eles conheçam, que esses jovens conheçam as profissões do comércio de bens, serviços, turismo, e que possam se conectar a essas empresas que precisam desses profissionais. Sim. E nesse meio do caminho, o Senac tem uma série de cursos que pode estar promovendo de maneira gratuita para essa juventude que precisa trabalhar e essa empresa que precisa muito de mão de obra. São duas pontas, né? É o estudante que quer entrar no mercado de trabalho e às vezes está um pouco desorientado, um pouco perdido, sem saber para que área vai seguir, e a empresa precisando da mão de obra, precisando daquela mão de obra especializada. Então acaba sendo um espaço de conexão mesmo. A palavra é conexão. Por isso que inclusive tem o Mariano lá que conecta, que é por isso, né? É para conectar. Exatamente. Hoje a gente ouve muito falar que falta mão de obra no mercado de trabalho, forte, alta mão de obra qualificada, e ao mesmo tempo a gente ouve que existe muito jovens desempregados que não estudam e nem trabalham. O nem-nem, né? Exatamente. Então o nosso objetivo hoje é fazer com que essas duas coisas se encontrem, né? Então se a empresa não tem um profissional e se o profissional não consegue se qualificar e chegar na empresa, tem uma peça aqui no meio do caminho que precisa ser melhor trabalhada, né? Sim. E a nossa área de atuação é comércio de bens e serviços de turismo dentro da federação do comércio. Então esse evento, o que a gente busca promover com ele? Vão acontecer ali as competições SENAC de educação profissional, que são sete categorias, e representantes do Brasil inteiro. Esses representantes, eles vão competir por um título, mas por uma vaga para representar o Brasil na WorldSkills em Lyon, em França. Sim. E contudo, eles participarem dessa competição, eles já estão adquirindo uma grande bagagem de aprendizagem e estão servindo de exemplo também para todos que vão visitar esse espaço. Sim. Então nós vamos aproveitar essa competição para promover um local de visitação para os jovens do Estado do Espírito Santo e, em paralelo, duas arenas também, que são arenas de conhecimento. Um espaço é o Conecta e o outro é o Inspira. Sim. O Espaço Inspira, ele está com uma programação bem voltada para a juventude, ou seja, o jovem que precisa conhecer um pouco mais o mercado de trabalhos, as profissões que existem e buscar identificar qual que mais se enquadra dentro do perfil dele, qual que ele se apaixona mais, vamos dizer assim. E o Espaço Conecta já tem um outro objetivo. Lá vão estar as empresas que vão apresentar seus cases, seus estudos de caso, seus casos de sucesso, para que essa juventude também possa ir lá e conhecer esses empregadores. Então nós selecionamos para esse Espaço Conecta os maiores empregadores do Estado do Espírito Santo para estar apresentando ali o que eles fazem, como que eles selecionam seus empregados, quais são as profissões que eles mais contratam. Isso é muito legal, né? Você faz aí realmente, eu falei, uma sinergia, né? Você une realmente quem quer, quem busca, quem está precisando de mão de obra com também o estudante que quer uma oportunidade, às vezes quer saber poxa, que caminho que eu vou seguir, vou conhecer as possibilidades. Então o evento, na verdade, ele é uma grande reunião ali de possibilidades, né? É um momento realmente de oportunidades, essa é a palavra. A competição começa na terça, dia 24, vai até sexta-feira, dia 27, mas depois ainda tem as premiações, estávamos falando, não é isso? Exato. A abertura oficial das competições é na terça-feira, à noite, mas as competições começam pela manhã, porque já existe um trabalho prévio, né? Então as competições com... aí a programação começam pela manhã. Sim. Mas na segunda-feira já tem visita técnica, da equipe interna, no sábado, após o encerramento, tem a cerimônia de premiação, então a gente tem uma semana de muito trabalho. Essa parte de 24 a 27 é a parte que está aberta ao público. Sim, e tem outras ações também que vão acontecer paralelamente a isso também. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, Richardson, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho na volta a gente vai continuar o nosso papo, hoje recebendo aqui o Richardson Schmittel, ele que é diretor regional do SENAC no Espírito Santo, falando sobre a competição SENAC da educação profissional, que começa na próxima terça-feira, dia 24, vai até sexta, dia 27, na Praça do Papa, em Vitória. Um evento, como a gente falou aqui agora, que reúne oportunidades para quem está buscando uma vaga, buscando se conhecer melhor no mercado, e também as empresas que querem se conectar, estão em busca de mão de obra. E tudo isso no meio também de uma grande competição profissional, de educação profissional, que acontece no SENAC nesse evento. A gente volta já já com o nosso programa. Não saia daí. Música 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 Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui o diretor regional do SENAC no Espírito Santo, Richardson Schmittel. A gente está falando sobre as competições SENAC de educação profissional, que acontecem de terça a sexta-feira, 24 a 27 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória, com participantes do Brasil inteiro. Pela quarta vez no Espírito Santo. O Espírito Santo acho que tem um pouco disso. Um estado que é pequeno no tamanho, na área, mas grande nas possibilidades e oportunidades. Então, além das belas paisagens. Esse pessoal que vem de fora, tenho certeza ali na Praça do Papa, vendo aquela paisagem linda da Terceira Ponte, do Covê da Penha, da nossa Bahia de Vitória, certeza vão levar boas memórias lá para fora. Não é verdade também, Jardim? É verdade. Esse evento ia acontecer em outro estado. Então, nós fizemos um projeto, uma apresentação para o Departamento Nacional do SENAC e obtivemos uma boa resposta dentro de 20 dias, entre a apresentação e a resposta final. Sim. E eles aceitaram, fizeram um aporte de investimentos para executar aqui. E o que leva o Espírito Santo, que é um estado pequeno, a receber um evento nacional com todos os estados, com muito mais orçamento, que poderiam estar recebendo? Eu acho que realmente é essa a vocação. Então, quando nós apresentamos esse projeto lá no Departamento Nacional, nós mostramos toda a possibilidade de receptivo, a possibilidade turística, a logística, a expertise do SENAC Espírito Santo de executar esse evento. Sim. Então, é um conjunto de fatores que dá segurança para que esse evento aconteça aqui novamente. Pois é, e tem várias entidades participando também dessa produção, né? É um evento grandioso, é um evento nacional. Então, assim, nós estamos falando um pouco dessa articulação entre os setores também para que consiga realizar o evento. É um trabalho bem árduo, não é simples, não. Não, não é, não. Então, falando de entidades, né? Esse evento é do SENAC Nacional. Sim. Nós estamos executando ele dentro do Estado Espírito Santo. Então, dentro do SENAC Nacional, ele está numa estrutura maior que é da Confederação Nacional do Comércio. Então, esse orçamento, por exemplo, essa aprovação do projeto veio do presidente da CNC Nacional. Quando a gente recebe esse recurso, a gente fica responsável por executar esse evento aí, o SENAC, ele já tem uma ligação com a Federação do Comércio do Estado Espírito Santo e com o SESC também. Então, só nessa... Nesses poucos minutos, eu já te falei quatro, cinco atores que vão estar presentes. com o objetivo da gente fazer essa conexão com o mercado, a Arena Conecta, onde vai ter essa exposição... Das empresas, né? Das empresas, nós convidamos o Sebrae para fazer parte. Então, o Sebrae que está levando essas empresas para lá. Então, a Federação do Comércio e o Sebrae, eles vão explorar muito esse espaço da Arena Conecta, ou seja, as empresas conectando com os jovens. E já a Arena Inspira, ela fica mais por conta do SENAC. Entendi. Ou seja, uma programação realmente é imperdível, né? É aberto ao público? Quem está assistindo a gente agora, ele pode também participar? Todo mundo pode participar? Pode participar e convido, inclusive, né? Lembrando, ele começa no dia 24, pela manhã, e vai até a tarde. Mesmo que o evento de abertura seja à noite, pela manhã já tem o evento. E termina no dia 27. Então, todos os dias tem palestra. Todo dia tem? Todo dia. E no horário das 18 horas, sempre tem uma palestra nacional. Então, estou falando aqui, vou ter uma palestra com a Marta Gabriel, que vai falar inovação e criatividade na era digital. Sim. Murilo Gum, como pensar fora da caixa no trabalho. O Marcelo Tais, Gabriel Chalita, Nina Silva. São pessoas de destaque nacional, que vão estar sempre às 18 horas, fazendo a palestra de encerramento do dia. E eu vi, assim, a quantidade de palestras é impressionante, né? Tanto nas duas arenas, na Inspira e na Conecta, são muitas palestras durante o decorrer do dia todo, né? Sim. O decorrer do dia todo. São mais de 40 palestras. Mais de 40 palestras. São dois espaços. Então, todo momento, tem duas palestras acontecendo. Você pode escolher qual arena que você quer assistir. Eu estou vendo aqui a programação muito grande, estou vendo aqui no meu celular. Quem quiser ver, dá para ver no site do Senac? Sim. É s.senac.br barra competições. Barra competições. Exato. É s.senac.br barra competições. Exato. Lá já tem uma pré-inscrição, para quem quiser adiantar a inscrição, não tem que fazer no local. Isso. Quem está em casa, está podendo ver aí na tela, para poder não perder o endereço. É s.senac.br barra competições sem cedilho e sem o tio, para você ter a programação completa. É imperdível, imperdível, porque tem muitos assuntos interessantes que vão ser abordados no evento durante esse período de 24 a 27 de outubro na Praça do Papa, em Vitória. Mais uma edição da competição Senac da Educação Profissional, uma realização, como o Richardson disse, do Senac Nacional, mas pela quarta vez o Espírito Santo, vamos dizer assim, é contemplado com a realização desse evento, que para nós é motivo de muita alegria receber o evento desse porte, sem dúvida alguma. Olha, pena que o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer muito ao Richardson Schmittel, ele que é diretor do Senac no Espírito Santo, trazendo um pouco de informações para a gente hoje sobre esse evento grandioso, que começa na próxima terça-feira, dia 24, vai até sexta, dia 27, na Praça do Papa. Todo mundo está convidado, inclusive vou abrir para você convidar quem está em casa. Exatamente. Estão todos convidados, a gente espera a juventude presente, conhecendo as profissões, então, assim, não vamos perder essa oportunidade, não. Tá, Richardson, foi um prazer, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência, também pela companhia, a gente fica por aqui com o nosso programa de hoje, para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br e procure o programa ES News Entrevista. Ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho